Drive-by, 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 mano, na moto de supeio que não tá clonado. Bora de psico, bora de psico, bora de psico, filho. Onde, onde que tá o gato? Outro Nicarói. Mas já pegaram ele? Não, não dá, tá escuríssimo. A defusão tem que vir aqui, mano, não dá pra trocar de evo aqui, velho. Calma, segura, segura que eu tenho que abastecer o carro. Bora, 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 bora. Eu subi muito. Vai, quebra ela, quebra ela, charge. Tô voltando, tô voltando, cheque. Eu queria subir, velho. Matei, 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 matei. Boa, 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 salva os caras, salva, salva. É drive-by, drive-by. Matei todo mundo, porquê. Vocês pegaram, mataram o geral? Tomei quatro, esse daqui. Tomei dez, teую. Tomei, Vocai, Vidaear ideia. Janeiro fica com isso, tenho lugar... Tomei dois lá, verdadeiro.